Conselho Mundial de Boxe proíbe lutas entre homem e mulher biológica. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, botãozinho vermelho, você vai ficar inscrito num canal bacana que vai te falar muito sobre Jesus, muito sobre a Bíblia e vários fatores que acontecem em torno disso. Bom, o assunto de hoje é que o Conselho Mundial de Boxe proibiu lutas entre mulheres e homens biológicos. Pois é, como é que isso acontece? Você deve saber, por menos estudado que você seja, você sabe que o homem geralmente tem uma massa óssea muito mais forte do que a mulher. Ele tem o corpo diferenciado da mulher, geralmente você vê que o homem é muito mais forte que a mulher. Obviamente a gente tem casos esquisitos, assim, que tipo, se você fosse numa luta, talvez a mulher ganharia. Vamos supor que o Belo fosse lutar com a Graciana Barbosa. Talvez teria sido uma luta sem que você, né, podia ter a Graciana Barbosa, talvez ganharia. Bom, mas a questão é que por mais musculoso que a mulher biológica possa ser, independente da sua opção sexual, a gente tem a entender que o homem, ele é muito mais forte do que a mulher. Isso em casos gerais, tá? 99% das vezes o homem vai ser mais forte. Ah, Rico, mas a mulher pode ganhar também, se ela treinar, se ela for boa. Sim, é verdade, a mulher ela pode até ganhar, mas a questão é que não é uma coisa justa, né? Você não vai querer ver ali uma mulher apanhando do cara. E aí, vamos supor que esteja lá no ringue uma mulher que se acha o Tami, né? Vamos supor que a Tami tá lá lutando, a Tami é biologicamente mulher e, de repente, tá lá o Popó, né, que é biologicamente homem. Então, essa luta não seria uma luta justa, concorda? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, aí você fala, não, mas o Popó é lutador de boxe e tal, e a Tami não luta boxe. Bom, beleza, então a gente colocaria ali o Pablo Vittar e a Tami. Olha só que luta bacana. Então, quem você acha que ganharia ali o Pablo Vittar ou a Tami? É uma coisa que a gente tem que pensar. Agora, sempre que você tem ali uma pessoa que por mais ter mudado de sexo e tudo mais, existem diferenças que são biológicas. Eu não tô falando aqui que eu seja homofóbico, não tô falando nada disso, mas eu tô falando que existem coisas biológicas. Então, querendo você ou não, querendo os homos, os LGBTQIA, querendo ou não, qualquer pessoa que seja, a gente tem que aceitar. Que a ciência, olha aí a galera da ciência, né? Os negacionistas vão dizer que a biologia tá errada? Não dá pra dizer que tá errado. A questão é que o homem geralmente é mais forte do que a mulher. Por mais hormônios que tomem, por mais bomba que tomem, por mais fortes que sejam, não é normal. Você não vai conseguir um homem ali lutando de frente com uma mulher. Por mais que a mulher tenha, obviamente, se você pega ali tal, o Zé da Escove, que não entende nada de luta, e pega uma mulher que saiba tudo de luta ali, que lute MMA, muito provavelmente o Zé da Escove vai apanhar dessa mulher. Não, nada a ver, irmão. Mas a questão é que, em pé de igualdade, o mundo do boxe, eles, aliás, não só o boxe, como o MMA e todas as outras lutas, o octágono e essa galera toda, eles pesam, por exemplo, os homens. Por exemplo, o cara tem lá 70, o outro tem que ter até, tem um nível, né? Os dois tem que ter mais ou menos ali 70 quilos, né? Aí vai subindo as categorias, tem que ter mais ou menos 90, tem que ter mais ou menos 100. Então, tem que ser em pé de igualdade. Você vê que se eles são tão cirúrgicos com medidas, por que eles não vão ser também com a biologia de cada um? Se um é mulher e o outro é homem, essa luta não pode acontecer. E tem acontecido, por incrível que pareça, vários transexuais têm entrado em rings femininos e os caras têm ganho das meninas. Isso é meio que óbvio, né? Salvo casos aí que uma ou outra possa ter ganhado, Em mais de 90% você vê que os homens, né? Os homens transexuais, eles acabam ganhando das mulheres. Isso aí é mais ou menos, né? Isso é inevitável. Inclusive, em outros esportes isso também acontece. No basquete também existe aí os caras que são, né? Que eles se sentem mulher e até a aparência é grotesca, porque os caras são grandes, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí fica difícil ali para as meninas conseguirem ganhar de um troglodito ali que entra para fazer uma coisa que eles já fazem há muito tempo. Geralmente, os homens biológicos, tá? Que já há muito tempo, por exemplo, jogam ali o vôlei, né? Que jogam basquete, que nadam, enfim. Esses caras já fazem isso há muito tempo. E por mais que as formas ali ou o rosto pareça feminino, esses caras, eles têm ossos de homens, eles têm órgãos de homens, mas eles são homens, por mais que o exterior diga que não. Então, colocar mulheres biológicas para disputar qualquer coisa com homens biológicos é uma injustiça. Bom, mas essa é a minha opinião. O que você acha sobre isso? Coloca aqui embaixo no seu comentário e também compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Como você sabe, aqui é um canal cristão, Então, a gente está falando isso porque a Bíblia, ela condena esse tipo de conduta não só nos jogos, mas na vida. A Bíblia fala que homens com homens deixaram o uso natural da mulher e acabaram tendo problemas físicos, doenças, por causa justamente da sua perversão. Perversão no sentido de perverter, de fazer diferente do que foi criado. Isso está lá em Romanos 1, 27, e você pode acompanhar e ver que isso é totalmente antibíblico. E se é antibíblico, também pode ser anti-esportista. Bom, vamos orar. Amém? Pai, obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Que possamos entender que a tua palavra é viva e eficaz. Que possamos entender, Senhor, que aquilo que está na tua palavra é perfeito, é correto. E tudo que está contra a sua palavra, Senhor, está fadado ao erro, está fadado ao engano, está fadado ao fracasso. Que a humanidade possa entender, Senhor, que tudo aquilo que você faz é perfeito. Que possamos entender a tua palavra, que possamos nos subjugar a tua palavra. E que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas consigam entender que a tua palavra é um manual do homem. Ela é um manual do ser humano. Que nós precisamos entender esse manual para fazer as coisas da forma correta. Em nome de Jesus, Pai. Seja conosco. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, botãozinho vermelho. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ó, dá aquele like. Beleza? Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.